Fala surfistas, Bruna Dutzel aqui e no vlog de hoje eu tava preparadíssima pra pegar altas ondinhas no quintal de casa, mas na realidade não foi nada como eu planejei. Eu passei um baita perrengue e bora comigo ver como que eu consegui sair dessa situação um tanto quanto assustadora. Bom dia! Mais um dia maravilhoso por aqui. Hoje o sol não tá assim tão estrelado e o céu não tá tão limpo, mas tá um clima muito gostoso. Já é um pouquinho mais tarde e hoje eu não tenho nenhuma aula, eu tô indo lá só dar um surfzinho mesmo. Então bora acompanhar mais um dia de surf comigo. Primeiro de tudo vou escolher a minha pranchinha. Ah, mas pra que tanta prancha? Gente, cada prancha é um tipo de mar diferente e cada pessoa tem um peso e também vai ter uma prancha, né? Estava um pouco na dúvida entre tentar uma pranchinha normal hoje, mas acho que eu vou com a minha retrô mesmo, a Sol retrô, que é a prancha que eu tenho a série de vídeos aqui que a gente desenvolveu própria pra esses marzinhos menores de verão. Então, bom, já surfei com ela ontem e hoje o mar tá bem parecido, então vou tocar o barco com ela de novo. Aqui eu tenho uma daquelas bolsas impermeáveis, sabe? Essa aqui da Santa Costa é ótima. Eu vou colocar aqui dentro uma garrafa d'água que eu botei gelar ontem no freezer. Por que choras, né? Stanley. Esse aqui não, que eu já tô com o cabelo amarrado e vou pôr meu reloginho. E esse bonezinho aqui que tá sendo o meu companheiro nos últimos surfs. Quando eu comprei esse boné, eu acho que eu fiquei um ano com ele sem utilizar, porque eu achava que não ficava legal, não conseguia me acostumar e eu achava muito feio. Agora, depois desse ano, eu com vários surfs, inclusive com as aulas, eu tô pegando muito sol no rosto e eu levei um torrão. E, cara, agora tá sendo realmente necessidade. Eu sinto que passa, depois de um certo tempo, uma certa idade, você começa a não se importar mais tanto com o fator não estético, mas, digamos assim, a aparência externa, mas sim com a proteção e com a segurança. E, bom, eu tô nesse nível, galera. Então, vocês vão me ver com um bonézinho e muitos vlogs de agora em diante. Para a fina check, bora lá conferir as ondas. Ixi, cheguei aqui também. Mas tem um vento. Meio estranho. Então, aqui onde eu moro, para chegar até a praia, a gente precisa passar por uma pontezinha, porque tem essa lagoa aqui, que é a Lagoa da Cruz, e a ponte fica lá. Então, eu dou uma caminhadinha até lá e passo por ela para chegar até o mar. Ó, tem um cara lá já indo embora. Esse aí já fez a cabeça e tá indo. Hoje eu tô chegando um pouquinho mais tarde. Já são oito horas. É mais ou menos o mesmo horário que eu entrei no mar ontem com o meu aluno. De manhã cedo, a maré tá bem cheia. Então, acaba que as ondas não ficam tão boas. Aí, eu esperei a maré secar um pouco, mas não sei se foi uma boa ideia, porque me parece que já tem um ventinho meio que sul, que é um vento maral. Então, vamos lá ver como é que vai ser, né? Só chegando lá para ter certeza. Uma das coisas mais difíceis é tentar colocar as expectativas do aluno reais. Porque a maioria das pessoas, elas veem a gente surfando, elas pensam. Elas subestimam o surf e acham que é muito fácil. E aí, elas chegam na primeira aula com aquela vontade. E eles acham que eles vão sair pegando onda lá no outside. E, bom, na realidade, isso é muito difícil de acontecer. E eu sempre tento explicar para os alunos que o surf não é só pegar onda. Caraca, acho que eu vi um bicho. O que eu fiz dessa vez? Eu peguei e passei todos os princípios básicos do surf aqui na lagoa. E eu achei que deu super boa, assim. Porque quando chega no mar, tem a corrente, tem... Enfim, né? O mar não é tão liso igual aqui na lagoa. E aí, acaba ficando um pouco mais difícil. E aqui, foi muito bom para a gente conseguir preencher esses erros, né? Aquelas coisas bem ruins de perna aberta na hora da remada. Remada de conchinha, com a mão e tudo. É, aquela remada que joga água para trás. E a felicidade da surfista que passa ali pelo chuveirinho. Já tinha uma galerinha tomando banho. E falaram que está bem por essa barra. Pois agora, vamos tentar a sorte, né? Tudo é treino. Vamos ver como é que está esse marzinho aí. Cheguei aqui na praia. Não tem ninguém surfando. O mar é que está bem, 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 bem cheio ainda. Está realmente bem força barra. Mas, já que estamos aqui, né? Vou dar um surfzinho aí de molinha. E eu acho que vai vir chuva. Está preto o céu. Colocando o leste. A pontinha aqui, sempre para fora. Bem apertadinho, que é para não soltar. No meio da seste. E o lance, a parte mais difícil aqui da Barra do Itacupu, é que a praia, a topologia dessa praia, acho que é assim que chama, é de tombo. A praia mole, em Floripa, tem essa mesma formação. E eu acredito que Sacoarema também. Eu nunca fui para Sacoarema, mas pelo que eu vejo nos vídeos do campeonato, eu acho que é uma praia de tombo. Me corrijam nos comentários se eu estiver errada. E aí, o que que acontece? Ela já afunda. Não dá pé aqui no início. Ela tem que chegar aqui remando. E claro, passar essa parte ali é mais difícil. Depois, vai que vai. Então, bora lá ver se eu consigo pegar uma bundinha nesse mar. Ó. Sempre escolho a hora que não vem onda, ó. Porque quando eu vi, tá vindo mal atrás agora, ó. Tá vendo, tá vendo? Galera, tô sem filmmaker. Não vou conseguir entrar ali com a câmera na mão. Não vou conseguir entrar ali com a câmera na mão. Não vou conseguir. Não tem que estar ali sem ela mesmo. Olha como tá a onda na beirada. E... Vou falar pra vocês, tem onda sim, tá? Tem onda. Tem uma pressão. Só porque a maré tá bem cheia. Não é fácil gravar esse tipo de conteúdo assim, primeira pessoa. Então, se você tá gostando desse vídeo, desse estilo, deixa aí nos comentários do vídeo. E deixa o seu like também. Galera do céu. Tô aqui sozinha nesse marudão. Aquele climinha meio apocalíptico, sabe? Tá, né? Vamos ver. Tá com cara de difícil, mas bora. O lance de surfar na área aberta é que tu não tem referência, né? Aí quando tá sozinho no outside, tu nunca sabe se tá muito fora ou muito dentro. Porque não tem outra pessoa e não tem nenhuma pedra, colchão, nada que tu consiga se localizar, né? É, acho que você pode ver. Aqui. 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 E aí galera, esse dentinho sugo aí vai trazer onda, vou falar pra vocês se acham que eu vou pegar a minha saideira, porque tá pesado, mas tá um mar difícil, sabe? E aí tá mais, o que eu falei pra vocês aqui, eu tô bem na beiradinha, e já tá fundo, não tá dando pé, aí é a hora que eu tenho que sair, com cuidado. Pra não levar uma série zona, nessa besta. Deu boa. Pelo menos consegui sair, sem levar uns 50 capote. E o biquíni tá aqui ainda, menos mal. Então, essa é a diferença da lagoa quando bate esse vento sul. E esse vento, vocês perceberam ali no vídeo do mar, como o mar tava balançado, as ondas, se vocês assistirem outros vídeos aqui do canal, vocês vão perceber a diferença. E aí é justamente nesses dias que eu não marco a aula de surf, porque são dias assim que fica muito pesado a prática de surf, e realmente é pra quem tá no hype, quem quer treinar, que vale a pena, mas pra quem tá começando eu evito fazer aula nesses dias, até porque fica friozinho dentro da água, e fica muito balançado, é muito difícil. Ainda bem que já fiz as aulinhas ontem, e hoje, agora a gente dá pra voltar pra casa. Tô com a cabeça feita, peguei duas notinhas boas, mas se resguardar, treinar aqui, não tem mais tempo. Tchau.